E eu sou o cara da balada, eu sou o cara do paredão E eu, a mulherada me conhece, eu sou o pegador, tô me chamando de padrão E Rinaldo C10 Pra galera balançar, sugando no Brasil, viram móveis Negra cabulosa, é lá beijando o chão, é carro rebaixado e sou de paredão Solando gomas top com dinheiro pra gastar, a barra só termina quando o dinheiro acabar Negra cabulosa, é lá beijando o chão, é carro rebaixado e sou de paredão Solando gomas top com dinheiro pra gastar, a barra só termina quando o dinheiro acabar Quebrando, 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 mexendo, 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 mexendo Quebrando, 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 mexendo, mexendo, mexendo E eu sou o cara da balada, eu sou o cara do paredão E eu, a mulherada me conhece, eu sou o pegador, tô me chamando de patrão Eu sou o cara da balada, eu sou o cara do paredão E eu, a mulherada me conhece, eu sou o pegador, tô me chamando de patrão Negra cabulosa, ela beijando o chão, é carro rebaixado e sou de paredão Só mando com as top, com dinheiro pra gastar, a farra só termina quando o dinheiro acabar Negra cabulosa, ela beijando o chão, é carro rebaixado e sou de paredão Só mando com as top, com dinheiro pra gastar, a farra só termina quando o dinheiro acabar Lembrando, quebrando, 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 mexendo, 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 mexendo Quebrando, 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 mexendo, mexendo Eu sou o cara da balada, eu sou o cara do paradão E eu, a mulherada me conhece, eu sou o pegador, tô me chamando de patrão Eu sou o cara da balada, eu sou o cara do paradão E eu, a mulherada me conhece, eu sou o pegador, tô me chamando de patrão Pra galera balançando, subindo o meu bracinho, essa é o Bini Play É pra você, Bini Ceres, é Reinaldo Ceres O repertório que você respeita, esse é o Bini Play, o swing do meu bracinho Meu nome é Jaguez Produções Sucê! O que deixa acontecer? No hit da batida, deixa o som te envolver Não pare em um instante de dançar, sabe por quê? Oita, suave, sexta-feira, com solzão, metendo, dança As mina tão pedindo, bota pra tocar, mexe a rabança Dança, bota pra tocar, mexe a rabança Dança, bota pra tocar, mexe a rabança Vou botar a rabança no chão Eu vou desafiar você, a entrar nessa dança A galera já quer ver, tu mexer na rabança Vou botar a rabança no chão Vou botar a rabança no chão Vou botar a rabança no chão Chão, chão, chão Sai daqui, vai tocar no paredão dos pandas Paredão 5, 7 Golpe, conquista Tá junto comigo? Vamos lá! E deixa acontecer No hit da batida, deixa o som te envolver Não pare em um instante de dançar, sabe por quê? Vou tá zoado em sexta-feira, com solzão, metendo, dança As mina tão pedindo, bota pra tocar, mexe a rabança Dança, bota pra tocar, mexe a rabança Dança, bota pra tocar, mexe a rabança Vou botar a rabança no chão Vou botar a rabança no chão Vou botar a rabança no chão Chão, chão, chão Vou botar a rabança no chão Vou botar a rabança no chão Vou botar a rabança no chão Chão, chão, chão Eu vou desafiar você, a entrar nessa dança A galera já quer ver, tu mexer na rabança Opa, tá rabança no chão, opa, tá rabança no chão Opa, tá rabança no chão, 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 chão Opa, tá rabança no chão, 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 chão Abre o jogo, acabou, pra que sofresse o falso amor Confiei, entreguei, meu coração a você machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como fui cair nessa farsa de amor? E parabéns para você que me fez entender Que o meu amor não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns para você que me fez entender Que o meu amor não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou, pra que sofresse o falso amor? Confiei, me entreguei, meu coração a você machucou Noite do meu lado, eu fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns para você que me fez entender Que o meu amor não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns para você que me fez entender Que o meu amor não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns para você que me fez entender Que o meu amor não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns para você que me fez entender Que o meu amor não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Irinaldo CD Pensando bem, você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre e feito passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo? Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que comprei pra ti Tanto que te dei E te confiei Mas hoje que eu errei Isso ingrata Show! Pra galera balançar Quanto espera Quanto espera Que ela tá livre e feito um passarinho Para poder ficar contigo? Para poder ficar contigo Para poder ficar contigo E como a culpa é minha E como a culpa é minha E pode beber Meu patrão Meu orgulho caiu Quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade No querozinho Vou beijando este copo Abraçando as garrafas Só não é companheira Nesse risco é pra cá Enquanto cê não volta Eu tô largado das traças Maldito sentimento Que nunca achou Pra galera balançar Cida do meu Brasil É bom você vez É bom você vez Já que fez o divulgação Meu orgulho caiu Quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando este bar Afogando a saudade No querozinho Vou beijando este copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco é pra cá Enquanto cê não volta Tô largado das traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida na ameniza Tô tentando Do modão de arrastando o modão de arrastar O chifre no asfalto Solidão é companheira Nesse risco é pra cá Nesse risco é pra cá Enquanto cê não volta Tô largado das traças Maldito sentimento Tiago da carne Tiago da carne Fontenelle bebida Salô júnior Joga do nego Tô largado das traças Tô largado das traças Eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Se tá na minha Também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério Entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá frio Já tô chapando E qual é a dor Quem me falou Foi o teu olhar Quando o vinho Pagou a luz Eu te agarrei Novinha Pode par E te beijei Novinha Pode par Te conquistei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Pode par E te beijei Novinha Pode par Te conquistei Novinha Novinha Oh Repertório que você respeita Esse é o Vini Play O swing do meu Brasil Ele é o Bicharguia Produções Vieira Móveis Fortinela e Bebidas Alô meu parceiro Júlio Chaga do Neu Relaxa Você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Já tô chapando igual é a dor Quem falou foi o teu olhar Quando o vinho apagou o alô Eu te agarrei novinha pode pá E te beijei novinha pode pá Te conquistei novinha Novinha, novinha Eu te agarrei novinha pode pá E te beijei novinha pode pá Te conquistei novinha Novinha, novinha Eu te agarrei novinha pode pá E te beijei novinha pode pá Novinha, novinha Eu te agarrei novinha pode pá E te beijei novinha pode pá Te conquistei novinha, novinha Paredão dos pandas Paredão cinco e sete Paredão zingado Golfe conquista Tira o abraço Ei, ei, ei Ei, boiada Saiu o cavalo Aquele começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ovinha é mais ou menos E assim eu não troco por nada Eu gosto mesmo desta vida E ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Da queda em banho pesado De estralar o mocotó Dança de roxo colado Toma banho de suor Bebe cerveja gelada Tira gosto com batom Tem forró Aperta o play Abre a mala e salto E nem, ei, ei, ei Eh, ei, ô Boiada Saiu o cavalo Vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, ei Boiada Ovinha é mais ou menos E assim eu não troco por nada I, ei, ei, ei Ei, ei Boiada Saiu o cavalo Vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Boiada Ovinha é mais ou menos E assim eu não troco por nada Eu gosto mesmo desta vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ter poeira no ar Daquenta em banho pesado, destralar o mocotão Dançar de roxo colado, tomar banho de suor Beber cerveja gelada, tirar gosto com batom De forró, é vindo e play, abre a mala e salto o som E, 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 boiada Céu, cavalo, baqueiro e começou a baquejada E, 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 boiada Ovidinha mais ou menos e assim eu não troco por nada E, 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 boiada Céu, cavalo, baqueiro e começou a baquejada E, 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 boiada Ovidinha mais ou menos e assim eu não troco por nada Pra galera balançar, sujão Para o vaqueiro Bate na bota Pousar na porta dos Guarás Que me abraça o chão Minha confecções Mercatilão Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela Vai! Vuba! Bora meu primo, o homem do chapéu Bora, trânsito Vai galera balançar Paredão dos pandas Paredão cinco, sete Olha, nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, chama na bota Vaquei! Pra galera balançar Se eu vim ver o sul do meu bracinho Pierão Móveis Manoel Vieira Aquele abraço Olha, nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira a vaquejada, depois ela Show! Pra galera balançar A terceira vai trabalhando Delta Marques, meu parceiro William Mirinha Confecções Tome que tome que tome Tome que tome forró Pra galera balançar Irinaldo C10 Eita porração! Seven de play, o swing do Brasil Paredão dos pandas, para Tiago da carne E o Alisson Maratá Já fui matuto, inteligente Vaqueiro desmantelado Já fui de tua mulher Vaqueiro atualizado Olha aqui, eu sou forrozeiro O rei da mulherada Eu nasci pra ser vaqueiro Minha vida é vaquejada Valeu, boi! Valeu, raqueiro! Depois da vaquejada Entra e ser no forrozeiro Olha, valeu, boi! Valeu, raqueiro! Depois da vaquejada Entra e ser no forrozeiro Vaqueiro, forrozeiro Olha, vaqueiro, forrozeiro Campeão das vaquejadas E no forro, raparigueiro Vaqueiro, forrozeiro Olha, vaqueiro, forrozeiro Campeão E no forro, raparigueiro Vaqueiro, forrozeiro Vaqueiro O tome, que tome, que tome Tome, que tome, tome Forró, vaqueiro, forrozeiro Olha, vaqueiro, forrozeiro Campeão das vaquejadas Vai descendo, vai trabalhando, vaqueiro Seven de play Olha, meu patrão, Jumilhão Que ele abraçou Viram móveis Já fui matuto, inteligente Vaqueiro, desmantelado Já fui de duas mulheres Vaqueiro atualizado Olha aqui, eu sou forrozeiro O rei da mulherada Eu nasci pra ser vaqueiro Minha vida é vaquejada Valeu, foi! Valeu, raqueiro! Depois da vaquejada Entre-se no forrozeiro Olha, valeu! Valeu, raqueiro! Depois da vaquejada Entre-se no forrozeiro Vaqueiro, forrozeiro Olha, vaqueiro, forrozeiro Campeão das vaquejadas E no forró, raparigueiro Vaqueiro, forrozeiro Vaqueiro, forrozeiro, campeão das vaquejadas e no forró Raparigueiro E tome, 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 tome Vaqueiro, forrozeiro, olha vaqueiro, forrozeiro Campeão das vaquejadas e no forró, raparigueiro Eita, forrózinho Pra Canara Balançar, serve de play, Rádio Acena vai trabalhando Bora, Trânio, Homem no Chapéu Fontenelle, Bebidas, Alô Júnior, Changa do Nego Eu não enxaguei as produções, serve de play, o swing do meu Brasil É pra galera balançar, viva, show Chef de play, o swing do meu Brasil Faz da cena vai trabalhando Elinaldo C10 Eita, forrózinho Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara o baqueteiro aqui, o boi já vai sair no Nordeste A vaquejada é o esporte que a gente ama Derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Servir de play, o swing do Brasil Bora, Trânio, meu parceiro de Brasília Aquele abraço, tamo junto Tudo acabou, mas ela fica me ligando De madrugada fica só me incomodando Mandando mensagem pro meu celular Já desliguei pra ela não me rastrear Mas não tem jeito, suas amigas tão aqui Eu tô bebendo, elas tão olhando pra mim E ela pensa que eu tô é na balada E na verdade ela tá desinformada E quer saber onde eu tô Eu tô na vaquejada Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a besteira Que o boi já vai sair no Nordeste A vaquejada é o esporte que a gente ama Derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Cavalo na porteira, gado no jiqui Vai, vai Que o boi já vai sair no Nordeste A vaquejada é o esporte que a gente ama Derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Eita, porroce Vai descendo, vai trabalhando, vaqueiro Para junho no milhão Virão móveis É pra tocar no paredão dos bandas Paredão 5-7, golpe e conquista Bora, vamo, Cidês Erenau, Cidês Tudo acabou, mas ela fica me ligando Na madrugada fica só me incomodando Mandando mensagem pro meu celular Já desliguei pra ela não me rastrear Mas não tem jeito, suas amigas tão aqui Eu tô bebendo, elas tão olhando pra mim E ela pensa que eu tô é na balada Na verdade ela tá desinformada E quer saber onde eu tô Tô na vaquejada Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara o basteira Que o boi já vai sair O nordeste A vaquejada é o esporte Que a gente ama derrubando O boi na faixa E depois mulher na cama Cavalo na porteira, gado E tome, que tome, que tome, que tome, que tome Forró O nordeste A vaquejada é o esporte Que a gente ama derrubando O boi na faixa E depois mulher na cama O panda show Eita forró Bora o Alisson, barata Tiago da Carri Vamos junto Delta Marcas Meninas Confecções Beber Cardinho O auro do vai Show Repertório mais atualizado do momento Sevini Play O Swing do Brasil O parceiro Júnior Fontenelle Fontenelle Bebidas Alô, chaga do nego Entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar assim tão perto da sua boca E não poder Um beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém Nesse dia aí Justamente esse dia Eu espero que não aconteça Então sua amizade Esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo, te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Eu te amo, te amo Te amo, te amo Jô Entre ser só seu amigo e não ser nada E eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala E como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa? Ficar assim tão perto da sua boca E não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu espero que não aconteça Então sua amizade Esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Com meu peito gritando Te amo, te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo, te amo Alô Dudu, alô Niel Silva De Fortaleza Aquele abraço Mara Liderbergue Meu parceiro Tamo junto Júlio Bilhão Em nome de Chequeiro Sou do Sonho Cidade de Play Pra galera balançar Oi 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 Repertora mais diferente do meu Brasil Saber de Play Sucesso Pra galera balançar Fumam Envolvimento diferente Eu ensino a vocês A vocês Tu vai sentar e vai te cair Vai descendo de uma vez De uma vez E esse hit É chiclete Na tua mente vai ficar Senta, 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 senta Você tá devagar Senta, 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 senta Você tá devagar Senta, 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 senta Você tá devagar Tu não precisa exagerar E me comê-lo Se empolga Tu vai sentar Tu vai sentar Senta devagar Tu vai sentar Tu vai sentar Senta devagar Tu vai sentar Tu vai sentar Senta devagar O nosso bom dia Se instrui pra cá Vou te ensinar A descer A subir A que cai E rebolar A descer A subir A que cai E rebolar A descer A subir A que cai E rebolar E Rinaldo C10 Sucesso Paredão dos bandas Paredão 5-7 Golf e conquista Paredão sugado Uhul Envolvimento diferente Eu ensino a vocês A vocês Tu vai sentar E vai quicar E vai descendo De uma vez De uma vez E esse hit É chiclete Na tua mente vai ficar Senta, senta Você tá devagar Senta, senta, senta Você tá devagar Senta, senta, senta Você tá devagar Tu não precisa exagerar Muito menos se empolgar Tu vai sentar Tu vai sentar Senta devagar Tu vai sentar Tu vai sentar O nosso bom dia Sinistro Reclacar Vou te ensinar A descer A subir A que cai E rebolar A descer A subir A que cai E rebolar A descer A subir A que cai E rebolar A descer A subir A que cai E rebolar Chama Meu batera Vai Se a vira e play O swing do Brasil Fontenelle e bebidas Bora julho Bora chaga do nego E abraço Em nome de Chaguinhos Produções Olha o swingão E aí E aí Música 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 Tchau, tchau.